A dica de hoje é do mangá Sensei Episódio 0, que é uma minissérie só com 3 capítulos, é canon, ou seja, oficial, lançada pelo Mazami Kurumada. Nessa parte da história que conta, quando o grande mestre, o Saga, tentou matar a Atena bebê, e o Aeolus fugiu com ela e com a armadura de Sagitário do santuário. Até então a gente conhecia essa história pelo ponto de vista do Shura, que ele contava que tinha derrotado, contava grandes vantagens, que matou o Aeolus, e sempre ficava aquela dúvida, por que o Aeolus não derrotou ele, sendo que o Aeolus era mais poderoso que ele. Nesse mangá é muito bem explicado, conta que o Aeolus também teve que passar pela casa de peixes, lá ele teve uma luta com o Afrodite, onde os dois mostraram golpes inéditos, não mostrados na série até então. Passo pela casa de Capricórnio também, lutou com o Shura uma vez, passo pela de Câncer, passo pela de Gêmeos, e eu recomendo muito essa história, que ela é muito empolgante e bem esclarecedora.